Este episódio do Mende Arena tem o apoio de Livraria Cultura Cultura Você Vive Kinghost, tecnologia para empreender E FIAP, a melhor faculdade de tecnologia O nosso próximo convidado é o fundador do site Busca Descontos e realizador da edição brasileira do Black Friday A gente vai chamar ao Paulo Pedro Eugênio para que junto com o Léo Cuba e o Ian aproveitem o espaço Conexão Kinghost para gravar hoje ao vivo o episódio inédito do videocast comandado por eles o Mende Arena O publicitário Pedro Eugênio, de 35 anos abriu sua primeira empresa com 12 anos é fundador do Busca Descontos site de ofertas que possui a maior base de e-mails dos consumidores brasileiros O Busca Descontos também promove a versão brasileira da Black Friday a maior data comercial no e-commerce e outras datas como o dia do Fred Grades e o Brasil Game Day Em 2012, virou sócio do grupo Macase que está presente em cinco continentes e que desenvolve tecnologia para gerenciamento do marketing digital Bom, para quem conhece o videocast que, até vou falar um pouquinho, né porque para quem nunca vai falar a gente já viu algum episódio do Mende Arena do videocast? Hoje está falando Uma audiência boa Aquele braço mais alto lá é suspeito lá no fundo São palientes ou não? É, então nenhum de olho puxado, hein O vídeo não parece que é assim, daí será japonês Bom, só contar um pouco da história do Mende Arena antes de a gente começar Tanto eu, como o Win, o Winxê e o Miguel Cavalcani, que é o nosso terceiro parceiro no projeto Esse projeto começou em 2010 Nós todos somos empreendedores a gente está aí trabalhando em tecnologia há mais de 15 anos todos nós cada um nos seus negócios e a gente quis montar um programa de conteúdo um videocast, né distribuído para o YouTube, para o iTunes fazendo um pouco de benchmark como o que estamos fazendo lá fora Então, o Kevin Rooz estava fazendo o Dignation o Jason Calacanis, o Jason Calacanis, o Jason Calacanis e a gente queria começar a formar um acervo de entrevista com fundadores de empresas inovadoras basicamente no mundo de startups e de tecnologia para bater o papo e ouvir a história de vida de seus negócios e as lições que eles tinham para ensinar e hoje a gente tem, provavelmente, o maior acervo de entrevistas com fundadores de empresas de tecnologia a gente está no YouTube no youtube.com.mender.in.tv e no Facebook também no facebook.com.mender.in.tv então tem bastante coisa legal e a gente está lançando episódios novos a cada quinzena e agora a gente vai fazer um episódio com o Pedro e se você quiser abrir então o nosso convidado de hoje é o Pedro Eugênio fundador do Macabee Group Macazi Group, desculpa e Pedro, vamos começar o nosso bate-papo de hoje fazendo uma breve apresentação sua como foi o início da sua história aprendedora até chegar aos dias atuais eu tento evitar um pouco de falar de datas, etc porque aquela vez que eu for falando parece que a gente vai ficando mais velho bom, primeiro eu agradeço muito o convidinho de vocês quem não conhece, esses dois caras são incríveis eu conheço muito a história do INE acompanho muito a história do INE pra mim é uma honra estar aqui conversando com eles pra tentar dividir um pouquinho sobre o que é empreendedor sobre tudo isso eu tive minha primeira empresa com 12 anos eu sou de São Carlos, inteiro de São Paulo em São Carlos você tem duas opções você trabalha, você namora como eu tinha alguns problemas naquela época então eu fui pra trabalhar tive contato com a internet muito cedo tive contato com a comunicação muito cedo e naquela época a gente já teve um BBS tem uma pre-internet pra quem não conhece, é um polo de bordo síntoma a gente trocava figurinhas, trocava mensagens tudo o que via na internet com 16 anos, quem tinha o BBS naturalmente acabava criando um provedor de internet eu sem minha mãe saber, eu vendi o carro dela e com esse dinheiro eu fui até em Bratel e ele falou assim, olha Bratel eu tô aqui com esse dinheiro que eu queria assinar um link dedicado na internet minha mãe quase me matou por motivos óbvios mas ela percebeu que eu tava querendo me prender ela viu pra poder recuperar o dinheiro do carro então aquilo foi uma sucessão a gente desde São Carlos acho que todos os meus amigos acredito que são meus amigos eles tem algum negócio em São Carlos então eu acho que essa cultura de empreender de fazer alguma coisa, de fazer alguma coisa diferente ela nasceu meu pai foi um empresário muito conhecido em São Carlos e toda essa experiência toda essa acompanhar essas pessoas toda essa referência que a gente tava tendo eu acho que isso monta o que a gente tem empreendedor então por isso em São Carlos você é tudo muito perto lá de uma cidade pequena você tem acesso a essas pessoas quem tá em grandes capitais em cidades maiores acaba não tendo referência empreendedora então programas que vocês fazem ou de pessoas que vão pro mercado falar um pouco da história dos problemas dos sucessos das vitórias dos fracassos eu acho que permite essas pessoas que às vezes não tem contato com empreendedores entender como funciona o mercado e acabar empreendendo então por 16 anos eu vi um provedor de internet vendi pro grupo de empresas que tava consolidando aqui no Brasil e vim pra São Paulo porque eu fiz como todo mundo imagina eu fiz um monte de besteira principalmente de marketing eu lembro de uma história que a gente anunciou o provedor a gente fez uma parceria a gente fazia muita parceria porque não tinha dinheiro possivelmente a gente anunciou o nosso provedor na linha Alborza que ainda era permitido e eu lembro que a gente comemorou a primeira ligação do primeiro cliente quando a gente entendeu o cara olha que ele ia ser na internet e aí eu olhei pro meu sócio olhei pro meus caras que trabalhavam comigo e disse cara, a gente esqueceu definir o preço que a gente ia vender o produto né então essa a gente era tudo muito rápido era tudo muito acontecendo a gente não tinha nem definido o preço então eu falei poxa, eu não quero mais errado desse jeito então eu vim pra São Paulo eu mudei pra São Paulo pra estudar publicidade estudar marketing pra juntar com a tecnologia que eu tinha acabado de aprender eu acho que essa junção me permitiu fazer esses negócios esses projetos que a gente acaba que eu tô tocando aqui em São Paulo em São Paulo e no Brasil legal e o mais recente deles é o Makasiguru que ele tem base no grupo francês no LinkedIn que são seus sócios atuais e entre esses negócios tem eu acho que eu entendi de uma certa forma a origem pra você foi o Busca de Contos também e o próprio Black Friday conta um pouquinho dessa história como surgiram essas ideias e o que que atraiu tanto os franceses pra criar seus sócios quanto você pra abrir espaço pra eles entrarem na sua empresa tá, e eu acho assim primeiro pra mim é sempre foi uma somatória né o Busca de Contos com o conhecimento do até voltando lá atrás é tudo uma junção de aprendizado né toda experiência você vai aprendendo errei pra caramba com o BBS errei pra caramba com o produtor erro muito com as empresas atuais mas eu sempre olho com a aprendizagem você vai somando isso e vai tentando melhorar então o Busca de Contos foi um hobby meu que eu fazia antes de uma semana começou a crescer e a gente fez o Black Friday sem intenção do que é hoje a gente criou o Black Friday pra divulgar o Busca de Contos e hoje o Black Friday em alguns momentos ele vira muito maior do que o Busca de Contos e com esses aprendizados com o Busca de Contos com o Black Friday eu tô muito perto do varejista né eu tô muito perto do e-commerce e e aí que eu acho que eu começo a dividir um pouco as pessoas que me procuram a história do empreendedor né quando tá perto desses caras é a gente tá falando sobre isso a gente vê muito problema nesses caras né é tudo que eu faço na minha vida é sempre tentar resolver algum problema principalmente de uma empresa ou de um cara que tem dinheiro pra pagar pra resolver esse problema né muitas pessoas vêm até a mim e falam poxa Pedro eu tive uma ideia de um aplicativo eu falei cara as pessoas estão dispostas a pagar por isso né onde você vai ganhar dinheiro por isso e muitas vezes não existe essa resposta então eu falo assim eu acho que aprender você tem que aprender construir negócios pra resolver problemas de pessoas que tem dinheiro pra pagar por eles né é então todo esse conhecimento que a gente teve a gente acabou com o Busca de Contos Black Friday e agora terminou no Magazine porque a gente viu que o e-commerce o anunciante digital ele fazia anúncios mas ele ele usava um canhão de dinheiro pra falar com um cara específico então com essa tecnologia que a gente chama de TMP que é um Data Manual Platform a gente consegue gerar campanhas primeiro conhecer o consumidor desse cara entender o consumidor desse cara usando os próprios dados que é infinitamente menor do que você comprar dados de terceiros e com esses dados coletados a gente consegue fazer targeting e retargeting acho que retargeting todo mundo já conhece mas ainda targeting é um negócio que ainda é muito pouco explorado no Brasil e basicamente é você entender o que o consumidor faz qual que é o processo de compra desse consumidor e depois tentar replicar isso pra pessoas que talvez tenham o mesmo perfil então pessoas que fazem isso, isso e isso compram aquilo então a gente tenta procurar com a tecnologia que a gente tem pessoas que tem um perfil com o caminho com o comportamento parecido pra tentar vender o mesmo produto na mão acho que antes da gente até avançar um pouco mais essa conversa explica um pouquinho como que funciona a busca de desconto e o próprio Black Friday a gente talvez algumas pessoas da plateia não conheçam bem o busca de desconto ele é ridiculamente simples e tudo que eu faço é pra ser simples o empreender no país até de por cima vou te responder acabei esquecendo da história porque o francês procurou a gente porque os franceses cobraram os brasileiros então o busca de desconto seria simplesmente a gente é uma empresa que cria histórias pra geração de bases de dados geração de informações que são e-mails comportamentos de compra e com essas informações a gente aluga essas informações pra parceiros então no busca de desconto hoje um parceiro por exemplo de um grande e-commerce pode falar Pedro eu queria falar com pessoas que estão procurando TV nesse momento então eu uso busca de desconto uso Black Friday pra isso então a gente é um big data do consumo aqui no país e uma coisa que você me perguntou sobre os brasileiros por que brasileiros eu acho que sem querer a gente conseguiu casar os dois mundos franceses e brasileiros gente a gente eu a gente tá aqui agora em BH você se sente apático você se sente abraçado no Brasil onde quer que a gente vá vá a gente se sente abraçado então a gente tem qualidades o empresário brasileiro o empreendedor brasileiro tem algumas qualidades que os caras lá de fora não tem quantas vezes a gente tropeçou quando a gente caiu e por essa força que não sei de onde vem que a gente tem a gente levanta continuando correndo levanta e continua correndo então o que eu fiz com o grupo francês foi juntar essa coisa de detalhes que esses caras tem no detalhe na vírgula na linha juntar pra essa força do brasileiro eu lembro do do sócio que veio pro Brasil pra trabalhar com a gente e comprar com a gente e ele falou assim Pedro você é o cara que a gente tá montando o carro eu coloco o acelerador eu coloco o que pelo que eu coloco você já sai acelerando né pera 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 um pouco vai devagar então eu acho e eu aprendi a ser um pouco mais devagar porque às vezes você acaba fazendo um monte de besteira acelerando muito mas quando a gente junta essa paixão do brasileiro né essa coisa absurda essa força absurda que a gente tem juntar processos mais elaborados planejamento mais elaborados a gente tem muita chance pra passar muita gente lá fora Pedro uma coisa que você falou até no café lá fora você falou assim eu não me considero um CEO não tenho casca pra eu colocar esse título né como que você vê isso né como que você vê o seu papel dentro das organizações que você lidera eu acho que pra ser um CEO tem que comer muita coisa de não tem que tropeçar pra caramba tem que lidar com milhões de pessoas gente é a primeira coisa que as pessoas fazem com abrir uma empresa é definir carro né eu demorei 300 anos pra definir um carro nas empresas eu não tinha atendimento eu tinha alunos do cliente eu não tinha eu não tinha programador eu tinha cientista maluco então porque a gente tinha falado assim cara tem que aprender tem que consumir então eu nunca me considerei como CEO eu sempre falava que eu era um multiplicador né que pegava uma ideia de algum funcionário nosso e tentava multiplicar eu pegava algum algum faturamento que a gente tinha e tentava multiplicar esse faturamento fazendo um monte por exemplo né que eu acho que faz parte desse processo eu nunca me cobrei tanto eu acho que desde que eu era criança a minha educação nunca foi de cobrança foi cara tenta fazer se não conseguiu levanta vai e bora então eu acho que a gente tem muito aprendido né olhando até te perguntei quando a gente conversou sobre isso eu falei gente como que a gente chega onde a gente tá né deve sem querer será que é uma somatória e aí você falou uma coisa que eu concordo de essas coisas que a gente vai plantando durante nossa vida né você vai aprendendo depois você falou isso eu olhei pra trás eu lembro por exemplo quanto de livro eu li se você for em casa minha esposa eu odeio por causa disso eu tenho pilhas e pilhas e pilhas de livro né pra ser cara eu preciso ler isso pra me preparar pra algum momento eu preciso dessa atitude então o que eu vejo uma coisa que eu falo muito com os empreendedores que eu conheço tem que se preparar não adianta ter uma ideia a gente sabe disso né não adianta ter uma ideia você acha que a ideia vai se executar se você não tiver background se você não tiver experiência se você não tiver team se você não tiver um mínimo de vivência eu acho que quando você junta tudo isso a chance da tua ideia acontecer ela é muito maior e outra coisa que a gente estava conversando e queria que você explorasse um pouco você estava falando puxa se uma pessoa quer ganhar dinheiro a última coisa que eu vou recomendar é que seja empreendedora né fala um pouco sobre isso é eu grito com as pessoas que eu falo que o empreendedor hoje é que nem tem uma banda há 20 anos atrás né então olha eu preciso empreender pra ganhar dinheiro e pra sair com a mulher cara não é empreender é mega complicado você não tem tempo eu tenho um casal de gêmeos o Vitor e a Júlia é eu conto as horas pra ficar com eles então você tem menos tempo você eu ouço muito gente eu quero empreender porque eu quero ser patrão né eu quero ter meu tempo né é eu vou poder tirar férias algum dia que eu quiser o horário que eu quiser eu não se depender da empresa não existe isso né eu trabalho 24 horas não físico não físico no escritório mas minha cabeça eu tô tomando banho eu tô pensando o que eu vou fazer um Black Friday eu tô no escritório eu tô pensando o que eu vou fazer um busco eu tô aqui eu fico pensando o que eu vou fazer em São Paulo amanhã então é muito é muito é muito te consome muito inteligente então eu digo ganhar dinheiro etc se esse for teu foco de empreendedor você até consegue mas é muito cansativo e às vezes muitas das pessoas que sobram pra isso acaba se cansando durante essa transação esse caminho e acaba ficando pra trás e outra coisa interessante que eu vejo na forma como você toca os seus negócios as oportunidades né você estava falando que você não procura as oportunidades entre aspas sexys do mercado né você procura fazer coisas que você sabe que vão parar de pé e que vão dar retorno né ao contrário de muita gente que tem ideias mirabolantes de coisas que aparentemente são interessantes mas que não vão pra frente né você podia falar um pouco sobre isso também é eu pra mim eu tenho muito você até comentou do livro do Oceano Azul é um livro que eu digo pra todo mundo é eu crio empresas pra poder resolver problemas e 99% das empresas elas não são sexys né é que é legal né você chegar pra tua mãe e falar assim moa moa mãe abri uma empresa que não sei o que parece uma gol né parece uma tal revista que agora é a moda do momento é é legal é bacana é fácil você falar de Deus pro Teus pra tuas pessoas agora eu falo poxa você de fogos né olha o que você faz eu faço algo que é ou de de alguma a gente faz disparo de meio legal é porque todo mundo faz 300 anos atrás é mas é eu gosto muito disso eu acho que precisa agir pode ser você pode empreender em coisas não certas e as coisas não certas tendem a ser muito melhores porque elas não chamam atenção né é então se você faz um negócio que é super ampliado tá na mídia todo mundo de repente todo mundo quer fazer igual alguém vai ter o caminho vi de compra coletiva uma vez eu vi um cara eu lembro aqui uma das primeiras frases se não me engano foi do Groupon ou do Júlio desde o Urbano não foi acabamos de receber 35 bilhões de investimento né pra abrir o compra coletiva aqui no Paísão eu não tinha que ter essa frase eu falei cara ele acabou de jogar um negócio no mercado que amanhã 300 mil pessoas vão fazer um negócio igual ao outro não deu outro né claro não é só isso mas é então tem que tomar um tem que saber escolher muito bem e muitas vezes os melhores negócios são simples né são que querem entender quantas vezes eu 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 participei de um curso fora em Mepson que ele falou quantas vezes a gente cria um produto desenvolve o produto é cria a produção desse produto chega pro cliente mostra olha tem uma ideia de um produto agora eu disse cara não queria essa chica branca ela tem que ser preta aí você tem que voltar tudo junto né é então tudo que a gente faz dentro do grupo inclusive a gente tá lançando um produto agora chama Live Retarget a primeira coisa que eu fiz eu cheguei nos maiores vários dias e falei cara eu sei que você tem esse problema que você me contou há um mês atrás e eu acho que a solução é essa quer fazer um teste comigo eu durante 3 meses eu te dou exclusividade se der certo depois eu vou pro mercado topa o cara topou na hora porque resolveu um problema dele a gente desenvolveu lançou faz uma ou duas semanas a tecnologia tá dando bastante resultado pra esse cara e daqui a um tempo a gente vai pro mercado então eu validei a ideia até você comentou né de alguns produtos que você acabou criando que é isso então primeiro venda e depois produz Pedro acho interessante você comentou de simplicidade e no fundo o busca dos contos é um negócio super simples mas você pensa assim ali é genial porque ele a maioria das empresas que estão nesse setor vendem o meio alugam o meio e você conseguiu adicionar um valor e também muitas vezes por uma necessidade de que o cliente ele não quer fazer alguma coisa alguma parte do serviço então você tá entregando praticamente um lead pra ele um cliente pra ele então você tá avançando nesse modelo quais são os outros produtos ou outras abordagens que vocês criaram que tem esse aspecto de em vez de um produto simplesmente colocar no mercado e a gente percebe que as empresas e os empreendedores brasileiros tem uma certa dificuldade em adotar quando é um autosserviço então você tem que adicionar alguma coisa pra ele vou usar isso bom e eu acho assim eu brinco muito até pro meu cliente porque eles são tudo preço então tudo que você puder fazer pra esse cara não levantar a bunda da cadeira e a gente gerar vendas pra esse porque a maioria dos anunciantes são muito pobres tudo que ele puder pra ele levantar a bunda dali ele vai fazer então o que a gente aprendeu com o busca e descontos antes do busca e descontos a gente tentava chegar pro e-commerce faça isso faça segmentação coisa simples segmentação de base melhora o SEO da tua página o teu on-page da tua página pra isso e isso e a gente percebeu que esse cara ou era muito complicado mexer naquela máquina poxa, é difícil vamos parar o site pra mexer no on-page será que em alguns momentos em algumas empresas é muito complicado isso muito engessado eu preciso ligar pra fora pra pedir isso e o que a gente percebeu é que eu tinha muito mais essa facilidade por ser pequeno por ser flexível eu em uma ligação do CEO eu ligava pro meu CTO cara, muda tudo o cara parava e mudava tudo enquanto enquanto esse final de semana eu fiquei comendo kits pro pessoal de tecnologia e a gente mudava todo o negócio da noite pro dia fazia outra coisa totalmente diferente então essa velocidade que a gente tinha no lugar de tentar vender essa velocidade pro grande a gente falou a gente vai fazer internamente vai clicar dentro dos seus pontos e vai ter valente para ficar por esses casos então e do outro lado a gente pensa toda hora no consumidor hoje a gente tenta toda hora criar um serviço de e-mail que deixa de ser spam para ser serviço então a partir do momento se manda deixa de mandar uma depilação para o Pedro que não quer se depilar e manda um produto que ele quer comprar com um desconto eu deixo de ser spam para ser serviço e as vezes está nas pequenas coisas a gente está falando de e-mail mas é uma mudança pequena é um detalhe pequeno é uma melhoria no teu atendimento que vai fazer o teu negócio ser melhor legal a gente está falando bastante de leads então isso refere a gente remete diretamente a performance só que também tem um outro lado do marketing que é o branding o quanto nossos varejistas investem em branding e um versus o outro essa solução ou essas ferramentas quando são utilizadas e quando deveriam ser mais equilibradas ou não são eu acho eu acho que não existe um e-commerce eu acho que poucas pessoas entendem que o branding ele é um fator impressionante para a conversão quantas e quantas vezes eu ouvi de um e-commerce e falo poxa minha página está com problema minha compra de mídia está com problema não o problema é tua marca caramba caramba a pessoa entra aqui nunca viu você na frente você acha que o cara que nunca te viu na frente você não faz um pouco de construção automática que a noite podia começar a comprar do e-commerce a não ser que você baixe o preço lá no chão que não vale a pena a chance de converter é muito menor eu acho que existe um casamento quando eu falei por exemplo de target e retarget eu acho que o target que ainda é pouco utilizado no país ele é uma grande ferramenta de branding onde você fala poxa eu queria que as pessoas do sexo tal de idade tal de tal perfil começassem conhecendo a empresa então para de pegar esse um milhão de dólares que você ia gastar no Globo e gasta as 10 mil reais para aquele público para aquele perfil que você sabe que tem preferência que poderia ter preferência para o teu produto começar a ter a tua marca e eu acho que a construção de marca principalmente com digital ela não só passa pela divulgação da tua marca ela passa pela experiência de compra eu vejo quantas vezes eu vi em programas que vocês de pessoas que vocês entrevistam da construção da experiência de compra por exemplo eu tenho um super amigo que é dono de uma das maiores logísticas do país de porta a porta ele falou para mim Pedro o cara gasta milhões na Globo milhões no site milhões em custos de adivisição e chega para mim Pedro o fulano eu só vou pagar 10 centavos na sua entrega porta a porta para São Paulo cara como que eu consigo construir uma experiência legal para esse cliente que é pagar 10 centavos na sua entrega você não me paga dinheiro você não tem condição de pegar um entregador mais qualificado mais destruído não dá eu tenho que fazer coisa eu tenho que tirar tudo rápido pegar um cara não dá de fazer 20 entregas por dia eu tenho que fazer sempre esse cara na última entrega vai mandar vai jogar pela parede o teu produto então tudo ou toda a construção ela não só passa na marca mas ela passa também na construção na entrega e até a entrega do produto na casa do cliente e quais são as formas que você consegue adotar e como você pessoalmente como empreendedor vai decidir por uma escolha de vou nessa oportunidade não vou naquela porque você está inserindo no dia a dia das empresas você consegue detectar o tempo todo como você acaba escolhendo o que você vai tentar explorar Oi eu vou ser muito transparente é um diferente de muito empreendedor eu sou meio acelerado né então como eu contei pra vocês é mas eu acho que eu já aprendi acho que eu amadureci acho que esses anos aí me permitiram o que eu vejo muito é eu converso muito com o varejo né eu converso muito com meus clientes uma coisa que eu aprendi com os francês é cara se você está sentado 20% do tempo na tua cadeira como CEO ou multiplicadora você está errado você tem que estar no mercado você tem que estar conversando com os caras você está conversando com os clientes conversando com o consumidor toda hora pra entender o que eu tive a sorte a Benção lá dentro do meu escritório a gente montou um time que a operação do dia a dia ela está bem legalzinha tem problemas claro mas acho que de uma maneira geral está muito bacana então o dia a dia se resolve e o meu papel lá dentro do grupo é ficar entendendo problemas entendendo oportunidades entendendo as dificuldades desses caras e quem está criando solução o pessoal por exemplo do escritório fala pra gente Pedro quando você viaja pra fora e tem um monte de opções só das novas o pessoal foge de mim em São Carlos em São Paulo então lá vem o Pedro com um monte de ideia nova então a gente conseguiu lá dentro do grupo balancear um pouco isso o dia a dia que paga a nossa conta que paga tudo no nosso dia mas sempre tendo algum tempinho no nosso dia pra tentar fazer alguma coisa diferente legal você comentou que uma das razões também do envolvimento com os franceses é o amadurecimento do mercado de lá pra que eventualmente possa se trazer alguma ferramenta alguma tendência pra cá o que você enxerga acontecendo no mercado digital e no comércio eletrônico que já é praticado lá que a gente poderia esperar para os próximos anos no Brasil eu falo que eu tive a sorte de ter uma bola de cristal porque eu olho eu converso muito com eles pra ver o que acontece lá em algum momento antes antes era 5 anos agora é menos tempo o que a gente vê lá fora é um crescimento muito grande que a gente já vê aqui no Brasil é um é o que eu estou aplicando porque a gente viu a oportunidade de lá fora e aqui no Brasil é a Oceana Azul é o Oceano Branco não sei se existe disso porque ninguém faz essa coisa de mexer com Big Data pra ativação de marketing é e uma coisa que eu que eu que eu que eu estou aprendendo quando você vai ficar no velho você vai falando de ciclos né se eu falar as 10 anos o que é ciclo já foi assim há 10 anos agora a gente vai ficar no velho a gente enxerga de fato esses ciclos e a gente vê que lá fora os publishers né conteúdo as empresas de publishers de marcas estão sendo adquiridas por grupos digitais por exemplo marcas famosas de revistas estão sendo compradas por grupos digitais pra digitalizar essas marcas é o que você o que a gente falou agora é aproveitar a marca a marca que foi construída durante anos 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 e anos 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 juntar com a performance e tentar extrair valor disso então uma coisa que isso é genial o lugar de você partir do zero pra construir uma marca com todas as dificuldades todos os custos disso esse cara acaba comprando uma marca que não tem perfil digital mas compra essa marca implanta performance digital nessa empresa e começa a fazer um novo piso legal e Pedro a gente tá chegando quase no final do nosso tempo a gente sempre tem algumas perguntas clássicas e é o mais comum que a gente fecha esses episódios é qual lição que você quer deixar aí de mais de uma década empreendendo pra pessoal que tá assistindo aqui e que vai ver depois pelo YouTube e pelo iTunes eu acho que tem que fazer as coisas tem que empreender pelo motivo se você acha que vai ficar bilionário eu falo isso pras pessoas que me procuram é muito complicado então empreenda pelo motivo certo empreenda porque você quer mudar alguma coisa eu lembro que desde que eu sou moleque as pessoas me são caras para se perder ainda se tem que me sou vice-presidente mas a ideia que eu falo presidente é querer mudar o Brasil então eu sempre tive essas loucuras de querer mudar e eu aprendi esses anos todos às vezes mudar não precisa ser o Brasil pode ser tua casa pode ser teu escritório pode ser teu bairro então eu já vi que minha sociedade era um pouco maior do que eu consegui ganhar então já tô tentando mudar teu bairro já tô tentando montar minha empresa com as pessoas que estão em volta então é existe mercado pra todo mundo existem a gente vê um monte de oportunidades no e-commerce um monte de oportunidades digitais mas você tem que fazer isso porque você gosta ou pelo menos porque você conhece quantas vezes que eu sei que era fazer um pivota pra um negócio que nunca foi na vida e esse cara não tem a bagagem pra poder empreender por exemplo no marketing performance eu tinha uma banca e agora quero fazer marketing performance eu acho que tem que ter um pouco de experiência tem que um pouco viver se você quer fazer isso se você sonha com isso vai trabalhar numa agência vai fazer alguma coisa aprende um pouco amadurece um pouco aí você faz a pivota da tua empresa legal Pedro a gente ia acabar mas eu queria explorar mais a sua experiência e o seu conhecimento no e-commerce porque acho que é um momento bem interessante a gente pegar esse gancho que você estava comentando das oportunidades e de alguns modelos diferentes inovadores no comércio eletrônico comenta um pouquinho pra gente o marketplace nesse ano especificamente a gente viu grandes varejistas entrando nesse modelo acho um pouquinho inspirados também que a Amazon vem fazendo há muitos anos o que os japoneses da Rakuten trouxeram pro Brasil e agora você vê o submarino americanos.com o Walmart praticamente todo mundo fazendo o marketplace não necessariamente da mesma forma mas tentando aplicar o conceito no Brasil fala pra gente o que você acha que seria um modelo adequado acho que na França já é muito mais comum do que aqui no Brasil mas como que a gente precisa ir adotar e o que a gente pode esperar desse modelo eu nem vou entrar no detalhe de modelo mais adequado eu sei que tem uma discussão muito grande tem gente que cobra desse jeito tem gente que cobra daquele jeito uma coisa que eu sempre falei e pra mim isso é muito claro é que poucos e-commerces vão de fato ter adiante os outros pequenos até grandes e-commerces eu brinco que eles vão virar logística então por que? porque esse cara não tem experiência digital não sabe de performance digital não faz de mídia digital então vão ficar poucas empresas que vão de fato conhecer o consumidor saber fazer aquisição de novos consumidores com um preço muito barato essas empresas vão se destacar as outras empresas elas vão ser logísticas o que eu chamo de logística? é um cara que sabe comprar um produto lá fora no Brasil ou fora estocar esse produto e entregar esse produto então eu acho que isso vai acabar acontecendo algumas empresas marketplace vão se posicionar e o pequeno médio vai acabar entregando o produto pra essas empresas tiradoras de vinho eu sei que muita gente vai me criticar por causa disso mas eu acho que você pode criticar ou você pode explorar isso eu tenho casos de pessoas muito próximas que abriram empresas por exemplo de vinhos que tinham um conhecimento muito grande de fornecedores lá fora de socar esses produtos de importar esses produtos e distribuir esses produtos esse cara tinha conceito cara Pedro eu não sei fazer marketing digital como é que eu vou competir com esses caras deles então eu vou ser olha eu vou me plugar no marketplace ele se plugou em alguns marketplace ele fica só esperando os pedidos uma vez por dia ele recebe todos os pedidos desses marketplace e sai entregando hoje se eu não me engano ele já é o segundo ou terceiro maior vendedor de vinhos do Brasil então tem espaço você pode encontrar isso você pode usar essa experiência com esse tráfego que esse cara traz para a sua empresa e se aproveitar disso quantas empresas pequenas e médias poderiam usar eu lembro de um caso nos Estados Unidos eu não vou lembrar de um homem eu tenho um pouco de problema com isso mas de um cara que falou para a gente em uma palestra na EdTech falou assim cara eu faturo em torno de 6 a 7 milhões de dólares por ano vendendo 5 produtos o cara se especializou descobriu no Amazon 5 produtos que mais vendiam em categoria de cozinha se eu não me engano até 10 dólares falou poxa até 10 dólares esse produto na China custava 50 centavos ele importa esse produto colocou a marca dele e vende por 7 dólares e vende que nem água porque ele trouxe um produto mais barato então as vezes é simples não precisa criar uma coisa absurda o que eu gosto muito de fazer na hora até de raciocinar na criação de um produto ou de um modelo de negócio é usar as forças que a gente tem naquele momento se existe uma força chamada marketplace aproveita essa força se existem softwares ou forças que possam te ajudar a fazer um controle melhor usa aquela força eu acho que o grande empreendedor hoje principalmente no digital é saber como usar essas forças dadas hoje no Brasil isso é muito ruim você pode até dividir isso é muito mais comum lá fora hoje você tem empresas que são que nascem usando software de cara, o cara só tem uma ideia o software o sistema de recomendação o sistema de publicidade o sistema de logística é tudo de terceiro o cara pluga acho que a sacada dele é plugar tudo e colocar um conceito em cima e o cara cresce 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 então essa velocidade de usar a força de terceiros eu fico impressionado com o americano eu acho que assim pensando no limite um varejista é praticamente um integrador ele traz integrador de sistemas integrador da cadeia ou na verdade uma das pontas da cadeia mas ele junta várias peças para viabilizar a venda e entrega do produto final e agora pegando essa abordagem que você fez a gente poderia pensar que talvez o pequeno e-commerce ou empresário do e-commerce talvez ele não precisasse nem ter um site queria te provocar nesse assunto não não precisa ele precisa se juntar pessoas que sabem vender se eles aprenderem se estão donos do marketing digital ok aqui só tem você sabe já tem uma experiência já tem parceiros sócios que possam dar conta disso sim claro mas eu te garanto que não precisa disso hoje de novo o Google Marketplace existem outras opções o Google Marketplace a gente vê histórias histórias no Brasil o Netflix da vida no começo se colocando alguma marketplace para começar a ser divulgada tem histórias e de novo não significa que agora que só o marketplace não tem marketplace você pode construir tua marca você pode você pode fazer teu caminho separado mas de novo talvez pelo menos que eu gosto muito desse modelo de usar terceiros pelo menos para validar tua ideia eu gosto muito de validar a ideia então olha agora eu vou vender bolo na internet será que é um negócio legal? não dá se gastar 100 mil prestar um só prestar lá teu sistema 300 mil em centro de distribuição em cada ponto do Brasil cara começa a testar uma marketplace coloca bolo lá dentro e vê se vende se vendeu deu aderência e as pessoas estão que nem malucas comprando teu produto aí está na hora de você pensar realmente em correr sozinho mas até aquele momento você pode baixar sua ideia com um custo muito reduzido eu acho que você pegou só para fechar aqui o exemplo que você deu na Meshul não sei se todo mundo conhece uma das grandes alavancas que eles tiveram foi ser a categoria de calçados dentro do americanas.com isso antes dessa grande explosão que eles tiveram nos últimos 5 anos legal então Pedro eu queria agradecer a sua presença acho que talvez o pessoal tenha perguntas mas a gente vai agora para o painel junto com o Tim que vai voltar aqui para lá para o Paulo mas obrigado por mostrar a sua história e as lições obrigado que a próxima eu bora a próxima o que é o or o o Legenda por Sônia Ruberti